Anima e Animus, um curso para entender por que você está no relacionamento em que está e porque as coisas muitas vezes se repetem. Você já parou para pensar por que tal pessoa parece ter casado com a mãe ou com o pai, que quando você olha de perto vai perceber que os traços mais marcantes de um, do companheiro ou da companheira, são os mesmos do pai ou da mãe. Parece que a pessoa tanto fez para sair, para fugir de uma determinada situação, para acabar exatamente em outra muito parecida. Se isso ainda não ficou evidente para você, aguarde e preste atenção. A questão do masculino e do feminino é uma daquelas que apaixonam. Por que todos queremos estar apaixonados? Mas não queremos os efeitos colaterais ou simplesmente os desapontamentos. Entretanto, olhando para a esquerda e para a direita, encontramos por todo lado a demonstração que não há nada mais complicado do que uma relação amorosa. O famoso amor à primeira vista é, segundo Karl Gustav Jung, o resultado de uma projeção, não muito romântico, certo? As pessoas estariam vendo na outra pessoa seu próprio componente inconsciente do outro sexo, que é o ânimo, seu componente masculino das mulheres, o ânima, o componente feminino dos homens. E aqui estaria a base de sentido da atração, ou seja, será que nos apaixonamos por nós mesmos? Vamos entender melhor. Jung descobriu, após Freud ter provado que a identidade do eu não abarca toda a psique, mas que esta é bem maior e mais complexa, Jung descobriu que esta área da psique está ocupada por uma figura interessante e misteriosa, que apresenta o complementar sexual da consciência. Numa consciência feminina chama-se ânimos, numa consciência masculina chama-se ânima. Essa personagem da psique é importante por pelo menos dois motivos, porque nos influencia na escolha do tipo de indivíduo do sexo oposto, pelo qual vamos nos sentir atraídos instintivamente, e porque define o modelo de relação que teremos com o mundo dos afetos para os homens e com o mundo das ideias para as mulheres. Não se trata de predeterminação ou de destino, mas de uma tendência que se não se tornar consciente vai moldar boa parte de sua vida afetiva. E aí você vai se perguntar, por que estou com tal pessoa e não consigo me separar dela? Ou, por que acabo sempre com o mesmo tipo de homem ou de mulher? Ou então, por que não consigo me realizar? Ou então, por que não consigo amar? Ânima e ânimos são arquétipos, abarcando uma nacial rico e polivalente de sentidos e de imagens. Na psicologia junguiana, a psique funciona por polaridades opostas. A mais conhecida de todas é a masculina feminina. Todo ser humano expressa um desses polos de forma dominante, deixando no pano de fundo a polaridade oposta. Na vida individual, penetram o campo psíquico na singela forma de nossos pais. O menino tenderá a se desenvolver projetando-se na figura do pai, enquanto a mãe ficará vinculada à figura interna, à ânima. A personalidade da mãe real marcará as principais características da ânima, no que há de positivo e no que há de negativo. E a partir desse viés, o homem irá se relacionar com seus próprios sentimentos e com as mulheres de sua vida, para nossa alegria ou tristeza. Mães distantes, frias, ambíguas, traiçoeiras, terão filhos homens que não se entregam aos sentimentos, que os temem e evitam, apesar de estar desesperados por amor. Mães manipuladoras e intrigantes, terão filhos que farão uso de sentimentos para manipular as mulheres e quaisquer outras relações afetivas, como filhos, amigos e etc. Mães moralistas e medrosas, cortarão as asas de seus filhos, tirando-lhes o atrevimento e a confiança na vida. Mães boazinhas e condescendentes, terão filhos que buscam o mesmo tipo de disponibilidade e conforto em suas mulheres, das quais esperam que estejam sempre sorridentes e à disposição. Há vários outros fatores, claro, que influenciam na escolha da parceira. As relações são feitas de inúmeros encaixes, em diferentes níveis. Por isso, para entendê-las, realmente é preciso abrir mão da pressa e da superficialidade. No geral, porém, o esquema acima é visível em muitos casos. Algumas variantes são, por exemplo, o homem pode instintivamente buscar uma mulher que parece oposta ao tipo da mãe. Mas deixem passar só um pouco de tempo para ver se nas entrelinhas essa tal mulher não tem algo parecido com a mãe. Ou então, um homem tem uma mãe que é uma cobra e se vincula a uma mulher confiável, mas ele não consegue se entregar à relação porque ele tem sempre aquela voz de mãe que promete traição. Então, sem consciência do que temos dentro, repetiremos os mesmos erros até o final dos tempos. No caso da mulher, o ânimos atua de forma parecida. O pai representa a visão de mundo, as ideias e a forma de pensar que, conscientemente ou não, ela tem a respeito da vida. Como, infelizmente, são poucos os pensadores e filósofos nas famílias, certo? Essa visão de mundo, geralmente, é padronizada, rígida, moralista, preconceituosa, etc. As filhas desses homens terão uma forma de pensar baseada na repetição de lugares comuns, que sejam lugares comuns de seu bairro, da classe social, da raça, o que for. Sempre se trata de lugares comuns, repetitivos, estereotipatos. Uma ideologia estanque que, quando internalizada desde criança, inviabiliza a fresca troca de conteúdos com o mundo interior, profundos. E aí, as mulheres não conseguem trazer à tona a própria criatividade. Tiram o potencial revolucionário e original da mulher, do pensamento da mulher. Sendo o ânimos o portal do mundo interior, se ele for tosco e obtuso, inviabiliza qualquer realização pessoal. Além disso, solapa a autoconfiança da mulher naquilo que ela sente. Ela sente a coisa grande e bonita, por exemplo, mas na hora de pensá-la, de transformá-la em ideias, parece tudo banal e sem graça. A autoestima da mulher está vinculada à aprovação por parte desse modelo interior, representado pela figura do pai, que se não for trabalhada e transformada, lhe impede o desabrochar como pensadora, criadora, transformadora de mundos. A anima e ânimos é um curso para todos aqueles que buscam se compreender e melhorar os próprios relacionamentos. Autoconhecimento associado a entendimento do que acontece na relação com a outra pessoa. A perspectiva que eu utilizo é aquela da psicologia analítica de Jung, aprofundada pela abordagem da psicanálise pós-junguiana. O curso serve para você dar sentido aos dilemas que encontra em seus relacionamentos e em suas dificuldades de se entender, realizar, tomar decisões, pensar e criar um plano de ação, executá-lo, projetar-se no mundo ou mergulhar no amor que você tanto quer e contra o qual tanto se debate. Quando as raízes dos problemas são identificadas, você tem a real possibilidade de finalmente entender e ir adiante. O curso Animus e Anima vai acontecer no sábado, dia 13 de março. Serão quatro horas de curso, das 11 às 13 e das 13h30 às 15h30 de Brasília, via Zoom. Aguardo vocês lá. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto